Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei ela um atualizado Nós já passou várias dificuldades na vida, tá ligado? Aê, esse é o canal do discurso, pô E hoje que nós tem dinheiro, nós amarola mesmo Nós trabalha pra isso, pô Eu sei que tem uns caras que fica puto Quando vê nós usando ouro Copa de marca Sabe como é, né? Nós tá tipo o Bené da Cidade de Deus Virei pre-boy, pô E hoje em dia é assim Paga se quiser me ver Papo de milhão numa semana Paga se quiser me ver Seu só um final de semana, tá? Só te falar com o teu mate Trabalhei pra caralho pra tá onde eu tô Não é novidade Tem que ver a mansão que o cabelo encontrou Calma aí, calma aí, calma aí O bagulho tá mó caloma, né? Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Ah, agora sim Não morro, como pode Fiquei milionado Onde tô vindo sem Vindo sem Vou deixar, vou escrair a foto Não vai ter jeito Vamos no village, irmão Marola Uh, uh Marola Uh, Marola Caralho pra parar tirando foto Esse é foda Vamos Marola Uh, uh Marola Uh, Marola Calma aí, irmão L7 tá ligando aqui Alô Visão, cara Lançou a nota de abusado, né? Com o B-T-S Com o tempo não fica marcado E o ouro reflete na lente transition Vermelho Ferrari, né? Vai tá forte Quis ter uma rola diferente Só tu passa aqui pra pegar a esporte Por mil e vinte e quatro O carro é doando assim como o meu de trás E vejo esse recalcado Sempre vai ter Isso tudo faz parte O riso da minha família Brilhando mais do que o dezoito quilate Hoje nós pode ter Carro, moto, prazo, jet e iate Papo reto mesmo, little hat Impossível pegar na pista A belinha tá de x6 Não tem quem não olha Pelo nosso lifestyle gringo Pensa até que eu tô morando fora Clarizando com dinheiro Mas continuar inimigo da moda Até posso perder meu tempo Mas papo reto mesmo Vamos Marola Uh, uh Marola Uh, uh Marola Carro, os paparazzi dando foto Esse é foda Vamos Marola Uh, uh Marola Marola GP, eh GP 2, 2, 2, z Não conhece o GT Algoz em todo o Brasil Ae, o magnífico tá no baile DJ GP Tu tem que respeitar em GG, KFC GGP 2, Z L, 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 L L, 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 L... L, 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 L... Legenda Adriana Zanotto